Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 8 de agosto, terça-feira, e aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Lembrando, setembro, mês de aniversário do nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Nós vamos ter a parte do nosso programa que é Maravilhas de Deus em Minha Vida. Eu quero que você envie para o celular que já te manda mensagem da humilha diária. Uma maravilha que Deus fez na sua vida. Que maravilha, Padre? É um milagre, é um livramento, é uma bênção. Você vai identificar o que Deus fez. E nós queremos colecionar maravilhas. Assim como Nossa Senhora disse, o Senhor fez em mim maravilhas. E eu quero que você possa dizer, na minha vida também, o Senhor fez e faz maravilhas. Então, envie para a gente, por escrito, por áudio. Nós queremos, nós vamos escrever essa história e eu vou contar aqui a tua história. Se você quiser se identificar, nós vamos colocar sua foto também. Se você não quiser se identificar, nós não vamos colocar a foto. Nós vamos colocar como um autor anônimo. Tudo bem. Não precisa da identificação. Só o Padre mesmo vai ficar sabendo. Mas que a maravilha da sua vida possa ser um sinal de transformação para a vida do outro. Dela pessoa poder entender. Eu posso contar com Deus, sim, na minha vida. Então, vai passando. Se você conhece alguém que tem uma história bonita, fala para ela. Você não quer contar sua história lá no programa? Nós vamos contar bem resumidamente. Mas vai ficar muito bonito. O programa de setembro vai ser lindo, lindo, lindo. Nos envie, nos ajude a contar lindas histórias de maravilhas que Deus faz em nossa vida. Então, vamos lá. O Evangelho de São Mateus. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós estamos então dando continuidade àquele momento do milagre da multiplicação dos pães. Jesus manda os discípulos para o outro lado do mar. Não tinha mais barco. Como que Jesus ia para o outro lado? Jesus foi andando. Ele pode tudo. E assim, ele anda sobre as águas. Mas os discípulos acharam que era um fantasma. Todos gritaram, falando, olha, é um fantasma. E Jesus disse, não, coragem, sou eu. E é interessante porque Pedro tem uma atitude bem diferente. Qual que é a atitude de Pedro? Senhor, se és tu, manda-me que eu vá ao teu encontro. E eu fico pensando nisso. Olha a coragem e a fé que Pedro tem em Jesus. Porque se for Jesus mesmo, ele vai me fazer até andar sobre as águas. Se não, é um impostor. Se não, é um fantasma. Mas se for Jesus, esse Jesus que multiplicou pão, esse daí é capaz de me fazer andar sobre as águas. E aí Jesus fala para Pedro, vem. Naquele momento, Pedro vai. Ele não duvida. Ele é corajoso. Pedro é corajoso. E aí naquele momento, então, Pedro começa a andar sobre as águas. O que acontece? Ele está caminhando. Mas chega um momento que a palavra diz que Pedro, ele sente o vento. Você sabe que quando a gente estuda na teologia, eles falam que a palavra certa aí não é sente o vento. Mas quando Pedro viu o vento. Vê o vento. Só que aí na tradução, existiu uma dificuldade ali. Porque assim, o que acontece? A gente não vê o vento. A gente não vê. Eu vejo o sinal do vento. O vento que movimenta as folhas da árvore. Eu sinto o vento. Sentir o vento bater no meu rosto. Mas eu não vejo. Então, ali mudaram a tradução, né? Olha, quando Pedro sente o vento. Só que, quando a gente vai estudar teologicamente a passagem, tem um paralelo que é muito importante a gente fazer nesse sentido. Porque o que acontece? Quando Pedro vê o vento, nós entendemos que naquele momento, Pedro tira o olhar de Jesus para olhar para o vento. Quando ele tira o olhar de Jesus para olhar para o vento, o que acontece com Pedro? Começa a afundar. E aí, está para nós, né? Um grande ensinamento. Quando eu tiro o olhar de Jesus para ficar olhando, né? Para os meus problemas, eu vou afundar. Quando eu tiro o olhar de Jesus para ficar ali olhando para, né? As dificuldades que eu estou enfrentando, eu vou afundar. E é interessante porque é nesse momento que o meu problema fica maior do que meu Deus. O meu problema fica maior do que meu Deus. Quando o meu olhar está em Jesus, o meu Deus é maior do que meu problema. Mas ali, então, nesse momento, o ensinamento para nós é esse. quer enfrentar os seus problemas? Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. E aí, então, Pedro começa a afundar e ele grita, né? Senhor, salva-me. Outro ensinamento. Quando você estiver afundando, grita, clama que Jesus, ele te estende a mão. Jesus foi lá, estendeu a mão, tirou Pedro da água e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? A dúvida em nosso coração nos faz afundar. A dúvida na nossa vida é um inimigo, né? para que a gente consiga ali passar pelos nossos problemas. Não duvide, creia. Rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.